A CIDADE NO BRASIL Meu amo, não acredita mesmo que o Adrien possa ser o Gato Noir? Não sei, mas sei que ele esconde qualquer coisa. Uma vez que o guarda-costas não conseguiu mantê-lo sob vigilância, só há uma forma de descobrir esse segredo. Nuru, transforma-na! A CIDADE NO BRASIL